Meus amores, meus amados, resolvi mostrar pra vocês aqui esse quartinho aqui, ó, da minha casa. Olha a bagunça que tá. Ó, meu esposo está ajeitando ele, já está colocando ali a janela que eu estou mostrando pra vocês. Que aqui eu vou estar colocando um pontinho, sabe? Um pontinho pra mim que tá vendendo algumas coisas, mas as minhas filhas, ainda tô pensando ainda o que que eu vou colocar, viu? E aí eu vou estar mostrando pra vocês depois, tá bom? Aqui era um quartinho que ele guardava as peças dele, né, como ele é mecânico, ó. Tá, tem algumas peças aqui. Aí como ainda tem umas coisas aqui, aí ele tá mudando pra outro pontinho aqui na frente. Aí esse quartinho aqui fica na frente da minha casa. Aí eu resolvi, né, dar uma reformadinha, ajeitar ele, pintar depois, né? E aí ele está ali colocando, tirou uma janela velha, tá colocando outra janela. E aí tem a porta também ali, vou estar mostrando pra vocês. Que ele vai abrir ali na frente, colocar essa porta que nós compramos. E aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? A reforma, como o quartinho vai ficar, tá bom? Aí eu vou estar mostrando pra vocês tudo direitinho. A reforma, como o quartinho vai ficar, tá bom? Ah, meus amores, ó, meu esposo. Ó, a janela que ele está colocando, tá vendo? Ó, essa janela, ó. A outra janela é daquela dali, ó, meus amores. Daquela dali, ele tirou aqui, aí colocou esta. Aí ali ele vai abrir, vai tirar aquela janela ali. Aí ele vai abrir e vai estar colocando esta porta aqui, ó. Ó, esta porta aqui que nós compramos, tá vendo? Aí nós já compramos o piso também, é... A tinta. E aí eu vou estar mostrando pra vocês depois, tudo direitinho, sabe? Processo até quando terminar. Com fé em Deus, aí eu mostro tudo direitinho pra vocês. Ó, já colocou o forro. Ó, ó. Tá vendo? Colocou até o forro. Ó, meus amores. Aí está a noite, porque ele só... Como ele trabalha durante o dia, na oficina, ele só tem tempo de noite. E aí ele está colocando a janela aqui, à noite, né? Como vocês estão vendo. E a porta também ele vai estar colocando. Não sei se amanhã ou outro dia. Aí eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Aí eu vou mostrar o antes e o depois pra vocês, tá bom? Vou estar mostrando como está agora, né? E quando estiver pronto. Meus amores, mais uma vez, estou aqui. Mais um dia, estou aqui pra mostrar mais uma vez como está a construção do quartinho, como eu mostrei pra vocês. Ó como está, meus amores. Meu esposo colocou a janela, como eu mostrei pra vocês naquele dia. E hoje ele colocou a porta, tá bom? E essa porta aqui, ele vai fechar. Essa porta aqui vai fechar com bloco, né? Vai fazer o acabamento tudo direitinho. E vai ficar só a outra porta, que eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? A porta que ele colocou agora. O dele está aqui, ó, cansado. Está descansando. Tomou um alguinha. Terminou agora, meus amados. Ó, foi a bagunça que está aqui. Tem várias coisas dele ainda, da oficina, né? Como ele é mecânico, ainda tem muita coisa aqui, tá vendo? Ó, a bagunça que está aqui. Aquela janela ali foi a que tirou. Dali, daquele lugar ali, ó. Tirou dali, colocou a porta. Aqui também tinha outra desta daqui. E ele colocou a janela, tá vendo? Ó a porta, meus amores. Colocou agora, tá vendo? Cimento da tá, mole, ó. Colocou agora. Meu esposo é, ó. É até pedreiro. Olha como ficou. Ó. Mas é isso, meus amores. Eu vou estar mostrando pra vocês tudo direitinho, né? Pra vocês viram antes, como vai ficar depois. Depois, né? Aí agora só falta, né? Fazer o acabamento na janela, né? Aí a porta também fazia alguns acabamentos ali embaixo. E aqui essa porta, ó. Essa porta velha aqui, olha, não presta mais, tá vendo? Aí vai fechar ela. Vai fechar ela. E vai ficar só aquela ali, pra gente ter acesso. Tá vendo? Ó. Olha como tá, ó. Aquela parte dele ainda vai tirar, né? Depois a gente vai ficar pintando. Colocar o peso. Ó o fogo. O fogo ficou tão lindinho, gente. Ó. Aí ele ainda vai estar colocando aquela luminária, aquela luz. Aquela luz de LED, né? Comprei também. Depois ele vai colocar, ó. Tá vendo? A parede também tá com uma rachadurinha também. Tem que dar uma ajeitada, né, meus amores? Antes de pintar, né? E aí depois a gente vai tirar essa bagunça toda aqui. E de pouquinho em pouquinho, né? Aí depois eu vou estar mostrando pra vocês. Quando ele for fechar a outra porta, tá bom? Então é isto. Ó. Deixa eu mostrar. Aqui a janela que ele colocou. Ó a bagunça que está aqui fora. Ó. O cachorro quer os mil ali. Ó o zinho. Ó. Vendo a porta como ficou. Aqui a frente. Aqui vai ser a frente. O fém de Deus vai ficar toda bonitinha. Quando estiver tritadinha. Aqui também, ó. Onde está essa bagunça aqui? Vai fazer uma calçada. Aqui ele vai estar fazendo uma calçadinha também. Então é isto. Onde ele está aqui descansando. Né? Então é isso, meus amores. Aí eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Pra vocês verem como vai ficar o final, né? Como vai ficar o quartinho. Todo arrumadinho, tá bom? Olha, meus amores. Ó. Como eu falei pra vocês que o meu esposo ia fechar a porta. Fechar aquela porta lá, ó. Tá vendo? Tá fechando. Mas tá quase finalizando a obra. Depois só vai aparelhar. O dente lá por fora. E aí o piso, né? Que ainda falta. E a pintura. E aí eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Como eu falei pra vocês que ele está mostrando tudo. Né? Como está ficando. Está ficando ótimo. Tá vendo? Ó. Janela. Tá vendo? Ó a porta, ó. Hum. Tá vendo? Radarça. Ó. Ó a porta, meus amores. Ó. Ele colocou, ó. Ó. Tá vendo? Ficou ótimo. Quando tiver todo pintadinho, hein, meus amores. Na cerâmica. Hum. Vai ficar lindo. Meu quartinho. Então é isso, meus amores. Ó. Depois eu vou estar trazendo mais, viu? Pra vocês, tá bom? Sobre a obra aqui do quartinho. Tirei essa bagunça. Não vejo a hora dele. Tá todo prontinho. Massa, olha. Porta velha, ó. Mostrei pra vocês. Ele arrancou, tá vendo? Ó. Meus amores, meus amados. Olha, já começamos a pintar, tá vendo? Ó. Escolhi essa cor aqui forte, porque as paredes estavam muito sujas. Olha que graxa, tá vendo? E aí, ó. Começamos a pintar. Bom. Essa parede aqui eu vou deixar por último. Que ainda falta aparelhar aqui, ó. Quando fechou a porta, tá vendo? Aí eu vou deixar por último. Então é isso, meus amores. Ó. Comecei a pintar aqui. Aqui está a tinta. Tá vendo? E aí eu vou mostrando. Passo a passo pra vocês. Minha esposa tá ali, ó. Tirando umas coisas. Quem está pintando é só ele, tá bom? E aí eu vou estar mostrando até o resultado final do nosso patrocínio, tá bom? Ó, meus amores. Já terminamos de pintar, ó. Só falta uns retoquezinhos ali. As meninas estão terminando de reajutar, tá vendo? Ó. E pintei aquela parede ali também. Só que ali ainda vai aparelhar, né? Pra terminar de pintar. Vamos pintar aqui, ó. Sofia, ó. Sofia! Tá quase pronto. Um quartinho. Pai, já tá tampando aqui a parede. Já tá finalizando. Ó, meus amores. Ó. Terminou ali, tá vendo? Aí quando secar, eu vou pintar. Ó, a janela também. E aí os retoques finais. Aí aqui ele tá dando uma jeitadinha na porta, ó. Que ficou faltando uns lugarzinhos pra aparelhar, tá vendo? Que ali também, ó. Ele tampou. Ele pega o fogo, tem um buraco ali, ó. Pronto. Porque quando secar e pintar, vai ficar... Ótimo. Radarça tá aqui. Ótimo. Meus amores. Agora eu vou estar mostrando o resultado final, assim, né? Aos poucos, a gente conseguiu. Ótimo, já estabilhado na frente. Tá vendo? Ó. Minha esposa fez essa calçadinha aqui. Aí. Mais pra frente, com o tempo. Que a gente for conseguindo mais alguma coisa. Ficar mais diferente. Mais alguma coisa diferente aqui na lojinha. Aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então é isso. Ótimo. Aqui a calçadinha. Tá vendo? Aqui tem o tampãozinho aqui. Ok. Ó. Aí aqui tem o lojinho. Ó. Essa parte pequena. Mas pra ver tudo isso aí. Mas pra contar o outro. É o atendor. Tá vendo? Aí aqui a portinha. Muita coisa que ele fez, ó. Aí vocês aí no vídeo vai ver, né? O antes. Como foi o começo. A bagunça. E agora o resultado. Mas final, né? Mas praticamente final. E aqui os três bagunça. Ó. O que é esse tapetinho aqui? Eu venho aqui. Aqui tem a porta. Aí ontem, como eu mostrei pra vocês. Aí eu fiz esse balcãozinho, olha. Aí eu vou estar dando uma pintura minha nele ainda. Ó. Então, ó. Aqui um gel. Ó. Balcãozinho aqui. Aqui tem um café. Ó. Então é isso. Janelinho também. Aqui ele colocou. Tá vendo? Tem um balcãozinho. Dos cadeirinhos. Dois cambrotezinhos. Ó. Ali fica ali. A oficina ali na frente. Onde ele trabalha. Tá vendo? Então é isso, meus amores. Aí ele fez ontem. Essas duas partilheirinhas. Como eu mostrei pra vocês. Tá vendo? Aí eu já dei uma arrumadinha aqui. Umas peças que já tinha aqui. Tá vendo? Ó. Como ficou bonitinho. Ó. Forrinho. Uma lâmpadazinha. Todo pintadinho. Então é isso. Vocês vão ver aí. Como era o antes. E agora o depois. Tá bom? Aqui tem umas coisas aqui atrás. Que é de um rapaz que mandou fazer um serviço. Ó. Tem as ferramentas dele aqui. Que é a maquita. É aqui. A riscadeira. A furadeira. Aí tem outras coisinhas aqui. Ó. Então é isso, meus amores. Meus amados. Ó. Como ficou o quartinho. Tá vendo? Ótimo. Eu vou estar. Vou ver se eu arrumo uma tinta. Eu vou estar pintando ele. Tá bom? Então é isso, meus amores. Meus amados. Ó. O que ficou? Tudo arrumadinho. Tá vendo? Pintadinho. Pintei ontem dessa coisinha. Ficou bonitinho. Essa coisinha parecendo goiaba. Ó. Tudo foi ele que fez aí. Ó, meus amores. Já pintei essa porta. Tá vendo? Está bem pintadinha. Ó. Está bem pintadinha. Ó. Aí eu vou pintar aqui a janela. Ó. Aí eu vou estar pintando aqui também essa janela. Tá bom? Vai ficar da cor da porta. Ó, meus amores. Mostrar pra vocês também aqui a janela. Já pintou. Tá vendo? Pintei aqui, ó. Por dentro. Aí eu vou estar mostrando lá por fora também. Ó, o balcão aí, ó. Como a esposa fez. Tem. Pois é. Está pintadinha aqui a janela. A porta que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar lá por fora a janela. Pera aí a janela aí por fora aí. Como tá. Vendo? Está pintadinha. Olha. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui das peças pra vocês. Ó. Está vendo o tanto de peças que tem? Ó. Minha mão está tudo suja. Ó. Ó as peças aí, meus amores. Está vendo? Tem várias coisas lá em cima. Então é isso, meus amores. Então o vídeo foi esse, meus amores e meus amados. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? É. Eu mostrei pra vocês como foi o começo aqui desse quartinho. Que era um quartinho todo sujo, assim. As paredes todas sujas. Não tinha piso. Todo sujo mesmo. De graça. De coisas de... De oficina, né? De peças velhas. E então... Aí eu resolvi mostrar pra vocês passo a passo como foi, né? Desde o começo, como eu mostrei pra vocês. Ali tinha uma porta. Ele fechou. Ó. Olha, tem uma porta ali. Ele fechou. Aí abriu outra aqui na frente. Aí tem uma janelinha velha aqui também. Ele colocou essa janelinha. E aí ficou ótimo. Graças a Deus. Eu agradeço a meu Deus por tudo. Tudo que o Senhor me dá, eu agradeço. Nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Por tudo. Tá bom? Por tudo, viu? Sejam gratos ao nosso Senhor. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Sejam gratos ao nosso Deus, tá bom? Eu sou grata, meu Deus, por tudo. Que conquistamos até agora. E... O que há de vir. O Senhor sabe de todas as coisas. E aí, o que eu conseguir mais alguma coisa aqui no meu cantinho, na minha lojinha mais do meu esposo. Se eu conseguir mais alguma coisa... A Sofia não tá aqui, gente. Sofia! Aí, o que eu for conseguindo aqui é colocar mais partilheiras. Quando eu pintar mais aqui. Aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, o vídeo foi esse, meus amores. Espero muito que vocês... E aí, o que eu fiz?